Saúde, Engenheiro António Guterres e a República Portuguesa, pela sua aclamação para o cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas. A unanimidade na escolha de António Guterres vem de mostrar os seus mais elevados princípios e valores. Um defensor da paz, da solidariedade e do desenvolvimento sustentável da humanidade. Sublinho ainda o apoio manifestado pelo Conselho de Ministros e pela Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa a esta candidatura, elogiando o reconhecido mérito do antigo Primeiro-Ministro português e ex-Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Comunidade dos Países da Língua Portuguesa a esta candidatura, elogiando o reconhecido comunidade dos Países da Língua Portuguesa a esta candidatura, elogiando o reconhecido Comunidade dos Países da Língua Portuguesa a esta candidatura, elogiando o reconhecido